Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Tranquilinhos? Espero que bem, em paz, com saúde, né? E curtindo aí esse domingão que, caras, nesse final de dia, né? A polêmica pegou, velho! A polêmica pegou! Eu achei legal fazer um vídeo aí pra gente poder estar discutindo, debatendo um pouquinho a respeito disso, como que pode acontecer e tal. Bom, desde sempre, né? Quando foi anunciado um Assassin's Creed no lado nórdico da coisa, né? A única coisa... a gente tinha em mente que, de alguma maneira, né? Iria aparecer elementos mitológicos, né? Porém, depois que os diretores falaram tanto que o jogo ia ser mais pé no chão e tal, aquela coisa toda, né? A gente ficou tipo, não, beleza, não vai ter nada disso e tal. E, pouco a pouco, isso foi meio que, né, se desmistificando. A gente veio... fizemos, né, aquele gameplay lá no meio do ano, onde a gente enfrentou, né, a... 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 Regan e a Cordélia. Só que aí teve uma explicação, que era porque elas estavam... É... no caso, o Eivor, né? Tava ali com alucinógeno e tal, pá, beleza. Hoje, aconteceu o seguinte, pessoal. Olha lá, Rafael Lacoste, ele é diretor de arte, tá? E tá envolvido, obviamente, aí, em Valhalla. E ele fez uma... uma publicação, né? Falando aí, ó, falta um mês, tal, aquela coisa toda que a gente tá falando bastante também e tal. É... e o que acontece, mano? Perguntaram pra ele, e aí, cara, qual a... a região favorita do jogo, tal, que você mais se orgulha, pá, pá, pá? E ele me respondeu o seguinte, cara. É... complicado. Eu amo Asgard e outros lugares... e alguns outros lugares também que a gente construiu, tal. Esse mundo, certamente, vai ser o... o mais diverso que a gente já criou, pá, pá, pá. Bom... aí, pegou isso aqui, né? Eu amo Asgard. Cara, praticamente, o cara confirmou, né, que teremos Asgard dentro do game. Assassin's Creed Valhalla, nós teremos alguma região, alguma coisa do tipo, que vai ter o nome aí de Asgard. É... seria uma cidade com o mesmo... não? Eu acho que não, cara. Eu acho que realmente é, de fato, mesmo Asgard, a cidade mitológica dos deuses nórdicos, onde mora Odin e a cambada toda, tá ligado? Thor e tal. Mas, né, quando a gente publicou e comentou isso aqui nas redes sociais, a galera entrou em pânico. Tipo, cara, pô, não. Até eu mesmo fiquei meio assim, caraca, caraca, caraca. Mas não, pessoal. Eu acho que não vai ser algo como o que a gente tá pensando, tá ligado? Não vai ser tão descarado, assim, jogar na nossa cara a mitologia. Como foi, por exemplo, em Odyssey, que esse é o medo de uma boa parte da comunidade, tá? Eu não tiro a razão de vocês. Mas, logo depois, pessoal, o que acontece? Olha aqui, ó. Alguém questionou o diretor narrativo do jogo, o Darby McDevich. Olha aí, ó. O Dimitri, auditore de lá, lá, lá. Quem pegou a referência aí? Por favor, Darby, diga que não vai ter Asgard e outras magias no universo histórico de Assassin's Creed. E aí, pro nosso alívio, pro nosso... Ah, tô mais em paz? O diretor narrativo Darby McDevich respondeu. O que a gente sempre apregoou aqui, né? Mas depois dessas coisas a gente fica até meio, né? Mas ele reafirmou. Não existe magia, não existe mágica em Assassin's Creed. Nós tratamos a mitologia, né, em Valhalla, da mesma forma que em Origins. Vocês se lembram que em Origins, tudo que a gente viu, né, da mitologia, tinha uma explicação, né, meio que plausível aí dentro da lore da franquia, né? Pô, aquela vez que o Bayek enfrentou aquela baita serpente e tal, com o arco e flecha de raio lá, ele tava induzido ali, né? Ele tava passando por um transe e tal e papapá. Na DLC da maldição dos faraós também foi por conta de artefatos que podemos aí dizer, né? Artefatos ISO, não sei, enfim. Eu preciso até depois rever essa história que faz tempo que eu joguei isso aí. Mas até onde eu me lembro, né, era por conta de alguns artefatos que isso aí tinha acontecido ali e o Bayek tinha que voltar na tumba de cada um dos faraós, né, e colocar o artefato lá de novo. E lá dentro das tumbas a gente tinha uma divisão que nos fazia entrar em Duat, o mundo dos mortos, né, na mitologia aí e tal. Cara, eu vejo que Origins, ele trata a mitologia mais como crença do povo, né? Ele trata a mitologia aí mais como a religião no dia a dia. E era esse, né, o prometido pra Valhalla. Então como esse cara tá afirmando isso aqui, pessoal, eu acredito que sim, que nós teremos aí agora esses elementos, como nós já vimos, né, até mesmo aí nas duas irmãs que eu comentei. Tô esperando pela Goneril pra descer a pancara nela. É, vai ter uma justificativa, entendeu? Alucinógenos, ISOs, né, eu, cara, certamente, se a gente de alguma forma, né, for pra Asgard dentro de Valhalla, cara, certeza que os ISOs vão estar envolvidos com isso. Universos paralelos, que a gente já conversou sobre isso aqui também, lá naquele vídeo do Código, né, quem não assistiu, assiste, que tá bem bacana também. Aliás, um salve pra galera da Assassin's Creed, a CBR, que, meu, contribuiu pra caramba pra aquele vídeo. Praticamente foram eles, né, os caras são muito fodos. E eu acredito que sim, cara, que agora nós vamos da mesma maneira, né, ou, né, ou vai ser ISO, mas eu acho que não tem nem como não envolver, cara. Vai ter ISO no meio. Esse lance de Asgard, se a gente ver algum deus nórdico, com certeza vai ser ISO essa pega, não vai ser deus, né, cara, isso aí vai ser ISO. Até porque os ISOs, a gente sabe, né, se tem uma coisa antiga que tá cravada na franquia há muitos anos, é que, e nós sabemos, é que os ISOs, há muito, eles se aproveitam dos humanos por esse lado crença da coisa, né. Quem assistiu aí, quem leu, né, Heresia, vocês estão ligados com o que eu tô falando. Então, assim, é muito plausível que eles continuem moldando a história da humanidade, também ali, né, no período nórdico, naquela época ali, sendo deuses nórdicos, heróis mitológicos. Eu, acredito, eu vou mais por esse lado, tá? E que Asgard, a gente vai talvez chegar até mesmo, vai talvez não, né, vai chegar, porque o cara tá falando que construiu Asgard, então tem Asgard no jogo. Mas vai ser alguma coisa do mesmo tipo que Origins, tá ligado? Algum artefato, alguma coisa, alguma intervenção ISO que vai nos jogar pra essa realidade paralela, ou algum alucinógeno também dos bem brabo, presumo eu. Mas eu tô muito ansioso e curioso também pra saber como que eles fizeram isso, e como isso vai ser explicado de verdade. Que tem o ISO aí, eu não tenho dúvida. Que tem ISO, eu não tenho dúvida. Mas, eu quero ver o que mais, né, eles vão usar como explicação, né, pra gente chegar até esse lugar. Yggdrasil, essas porraiadas todas, vamos ver, né? Caras, deixem aqui o comentário de vocês, o que vocês acham. Se pra vocês é aceitável que a mitologia nórdica esteja presente no jogo, mas dessa maneira, né, como uma justificativa a ISO, ou mesmo alucinógenos, como foi no caso das duas irmãs, na Cordelia e da Regan, ou se não, se você cria algo mais descarado, mesmo mitológico, mesmo põe os deuses tudo aí e tal. Essa conversa já é antiga, eu sei, a gente já discutiu isso bastante aqui no canal, mas o jogo ainda não saiu, né? Então, até ele sair, até a gente ver como vai ser, dá tempo ainda de criar teorias e teorias e ouvir opinião e opinião, beleza? Pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. O perfil do Lil aqui no Twitter, pessoal, ó. Olha aqui o nomezinho, ó. Calil Augusto. É facinho você chegar lá e encontrar a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, gente! Beijão. Até mais!